Foi mais que morte, foi amor, o ninho pode ir Quando acabou, o véu se rasgou e ele venceu Quando acabou, o véu se rasgou e ele venceu Vitória, vitória, ele venceu Vitória, vitória do Filho de Deus Vitória, vitória, ele venceu Vitória, vitória Ele, ele, lama sabatane, clamava em alta voz Ele, 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 ela mas a batalha e clamava em alta voz